Você sabia que a Personal Art tem um modelo exclusivo de suporte colocador de cursor? Pois é! Confira aí as características deste modelo e o passo a passo de como utilizá-lo corretamente. Ele possui um design diferenciado com esse ângulo projetado pra frente, fazendo com que o modelo seja bastante delicado. Tem pintura eletrostática na cor branca e possui o logotipo da Personal Art aqui na parte superior. A abertura do garfinho dele foi um pouco mais ajustada, pra garantir melhor segurança do puxador na hora da colocação. E a espessura desse garfinho também é um pouco maior, o que garante uma segurança, visto que ele se torna menos cortante. Eu já me acidentei com o modelo anterior e também previne que a gente coloque o cursor na posição errada, como nós vamos te mostrar agora no passo a passo de como usar. Para instalar, basta encaixar na beirada de uma mesa e regular a porca até que ele esteja bem preso. Nós vamos posicionar o cursor com essa parte redonda virada para o nosso corpo. Então, para cá. E uma coisa que pode acontecer de errado é a gente inserir o cursor aqui nessa centradinha aqui do zíper. Mas, esse modelo aqui exclusivo da Personal Art, previne que isso aconteça. Por quê? Porque o metal é mais grosso do que essa abertura. Então, a gente não consegue colocar de forma errada. Então, é aqui que a gente vai colocar entre o carrinho do cursor e o puxador. Então, você vai posicionar desta forma e encaixar até o final. Alguns modelos de puxadores são um pouco mais difíceis de serem encaixados. Esse de argola, por exemplo, como essa curva aqui, ela fica próxima aqui do carrinho, a gente precisa ter um jeitinho pra encaixar. Então, a parte redonda do cursor virada para nós, o puxador para baixo. E aí, movimentamos o puxador para o ladinho. E aí, ele entra com facilidade. Desta forma. Esse modelo de puxador aqui do Mickey, ele entra com facilidade. Então, a parte curva virada pra gente, posiciona assim e só encaixar. Esse aqui, ele entra com facilidade. Porém, esse modelo aqui, vazado, também tem uma curva acentuada aqui perto do cursor. Então, ele também vai precisar daquela manobra especial. Posicionamos dessa forma. Vira o puxador assim, ó, pra cima e vai colocando com cuidado. Pronto, já fixou. E ele fica assim pra cima. E é só posicionar o zíper. Vou abrir aqui. Pra baixo, o dentinho pra baixo. E entra formando o ângulo. Só empurrar, ó. Com facilidade. Já coloquei. Facinho, não é mesmo? Facinho, não é mesmo? Celeste. Sac é o meu teu chão. Acoco, não é mesmo.